Muito bem, então amigos da sua TV Líder, eu estou aqui no bairro São Francisco, onde um macaco está aterrorizando essas famílias que moram nesse bairro há mais de uma semana. Ao meu lado, o aspirante Rorís que vai falar sobre a situação e o que vai ser tomada as providências que estão sendo tomadas pelo corpo de bombeiro que veio de Itapecuru até o município Vaz Grande. As informações da nossa população de Vaz Grande? Até o presente momento nós fizemos as buscas do animal, só que não obtivemos êxito até agora, porque o animal, você verifica que a região aqui é uma região de mata, então é muito complicado você achar um animal assim. Os moradores aqui, eles alimentam o animal, então ele acarreta-se essa vinda do animal aqui para as casas, então o corpo de bombeiros chegou aqui por volta das 14 horas e estão desde até o presente momento fazendo as buscas. Qual é a orientação que você dá à população, principalmente os moradores do bairro, os cuidados que eles devem ter quando avistar o animal, não jogar pedra, não ficar deixando o animal mais nervoso? Qual é a orientação que você dá para eles, principalmente as crianças? A gente verifica aqui que um bairro, que é uma região que tem muita criança, então é pedir para os pais não atacar pedra, não chegar perto, porque o animal pode se sentir acuado e poder atacar as crianças. Como já teve casos que já foi passado para a gente, que teve crianças que foram mordidas, então é pedir para as crianças não chegarem perto desses animais, que é um animal silvestre.